Tem uma pessoa muito forte dentro da tua casa Aminara Gandarai Asai Do mesmo jeito que você ora pra essa pessoa Essa pessoa ora por você Me abraço o Gandarai Asai Porque até a gente está dizendo assim Diga pra ele de hoje Ele está tendo um livramento de infarto Na vida de uma mulher Só abraço o Gandarai A Elisabeth Aminara Gandarai Ela não vai sair da terra Por esses dias Porque eu estou descendo Na terra agora Estou quebrando o infarto Aminara Gandarai Aminara Gandarai Aminara Gandarai Aminara Gandarai Só que você teve uma perda na sua vida Que mesmo que você não se revele E a outros Está marcado dentro de você Pra você saber que Deus está parando contigo Domingo foi um dia difícil pra você Meu Deus Quem? Quem comemorou o meu Deus Dia 10? Dia 10? Mais Só Deus viu esse diabo chorando sozinho Aminara Gandarai 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 Eu peguei na mão do Giovanni e trouxe A partir de hoje eu curro essa angústia no fundo da calma Eu curro essas lágrimas escondidas Quantas das vezes dentro daquele quarto Quantas das vezes dentro daquele quarto E quando tu estava dentro daquele avião Eu vi quando você pensasse Ah se meu pai estivesse aqui no meu lado Mas eu estou muito tempo querendo falar contigo E te dizer que eu estou me contando Quem que é o homem Porque estou achatando sobre a tua vida O meu chão sobrenatural E o meu Deus da minha Deus está baixando Então deixa eu passar Oh glória Meu Deus Meu Deus Aleluia Eu Maravilha